O projeto Terra e Mata vem desempenhando um papel crucial na preservação do meio ambiente através do reflorestamento de matas ciliares e da reconstrução de nascentes. Uma das etapas fundamentais desse processo é a produção de mudas, que são cuidadosamente cultivadas em um esforço para fortalecer a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas naturais. Aqui a gente está num viveiro de produção de mudas onde tudo começa. São aproximadamente 70, 80 espécies de plantas, espécies diferentes que serão produzidas e levadas para as propriedades, para os beneficiários. Além da restauração de matos ciliares, nascentes, área de APP, o projeto também atua na parte econômica, onde ele orienta algumas espécies de interesse econômico da propriedade, no caso do cacau, copuaçu, açaí, pupunha, enfim, para que faça um sistema produtivo onde ele consegue tirar renda também dessa propriedade. É um modelo sustentável, na qual você consegue produzir sem desmatar e também tirar renda dessas áreas. Por exemplo, a área de APP, a gente precisa recuperar. Todos que têm, que já fez o CAR, já foi analisado, é um passivo ambiental. Além de estar apoiando esses agricultores a restaurar, através do projeto com os benefícios, que é totalmente gratuito para os beneficiários, a gente também apresenta alguns modelos sustentáveis. Por exemplo, eu vou plantar umas espécies aqui, na qual eu tiro um fruto futuramente, algo que vai ser aplicado na própria propriedade ou comercializado também, uma renda aí para a propriedade rural. A primeira etapa nesse processo consiste na coleta de sementes de espécies nativas da região, em que o reflorestamento será realizado. Essas sementes são obtidas de matrizes selecionadas, que garantem a diversidade genética e a adaptação ao clima e ao solo local. Parte das sementes encontradas na sala de sementes da Ecoporé foram coletadas por comunidades indígenas da região e também por produtores rurais, que tiveram suas áreas degradadas recuperadas e hoje, através delas, conseguem fornecer sementes para eles. As sementes são colocadas em um ambiente controlado, com uma temperatura e umidade ideais para promover a germinação das mudas. Esse processo pode variar de acordo com a necessidade de cada espécie e requer cuidados específicos para garantir o sucesso da germinação. A gente coloca na areia, ela plana, aí a gente coloca a semente. Aqui, as sementes mais duras, mais demoradas, num processo assim, para ela germinar e ela estiver num tamanho bom para ser enraizável, colocar ela no tubete. Aí a gente coloca as sementes pareadas, uma do lado de um da outra com um espaçamento bom, para que ela pegue bastante água e germine mais rápido. Umas têm uns processos mais diferentes, demorados, outras nascem mais rápido por conta que tomam mais água, ela pega mais um espaço ali. Aí, quando ela se germina, a gente tira, em um determinado tamanho, quando ela já está assim, mais ou menos, fora da areia, num tamanhozinho ótimo para ser transferida para o tubete, para que ela enraize, aí, passando mais umas semanas, no máximo duas semanas, já vêm outras colegas dela, né, as irmãzinhas, e já vai estar num tamanho ideal para também ser retirada. Durante o período de crescimento, as mudas recebem atenção constante. São fornecidos água e nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável, além da proteção contra pragas e doenças. Os viveristas monitoram regularmente o estado das mudas, realizando podas quando necessário para estimular o crescimento adequado. Além de disponibilizarem as mudas, eles também fazem um processo de aconselhamento para que esse produtor rural possa recuperar suas áreas degradadas e também conseguir rentabilidade através delas. A função do extensionista é conhecer a localidade justamente para fazer esse diagnóstico. E a gente tem um exemplo aqui também da castanha, a castanha do Brasil, que a gente está trabalhando bastante com ela por conta da ameaça de extinção que vem ocorrendo aí nos últimos anos. Então é uma das espécies também que a gente trabalha na questão do reflorestamento, que a gente sempre está indicando nos arranjos que a gente vem fazendo junto aos produtores. Então é uma das espécies. E aí